Música A educação infantil ganhou reforço no bairro Palheiral. A escola entregue pelo prefeito Raimundo Angeli nesta terça-feira vai beneficiar mais de 200 crianças. A promessa é que outras escolas no mesmo padrão sejam entregues em breve. A escola Maria de Isa Rodrigues Pereira está localizada no bairro Palheiral. Aqui serão atendidas 220 crianças nos períodos da manhã e tarde. Além das salas de aula, a moderna edificação conta com refeitório, bebedouros, escovódromo, cozinha e despensa e banheiros para portadores de necessidades especiais. A dona de casa Alcinete, que acompanhou o filho Vitor de 5 anos, conta que ficou mais perto de casa. Eu achei muito bom, até porque aqui não tem perigo nenhum deixar os alunos, crianças, e é bem organizada. Tudo do tamanho deles, né, também. Legal. Perto de casa melhor ainda? Perto de casa melhor ainda. O secretário municipal de educação disse que outras escolas serão inauguradas em breve. Isso dá mais tranquilidade aos pais e também garante um aprendizado melhor? Não tenha dúvida, além do aprendizado melhor, também o município está cumprindo constitucionalmente o direito da criança a ter acesso à escola, a ter acesso ao ensino e alimentação de qualidade. O promotor da infância e juventude, Francisco Maia, que participou da solenidade, reconheceu as dificuldades dos estados e municípios em cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente, mas ressaltou a importância da obra. A criança que passa pela educação infantil, ela tem um desenvolvimento muito maior no futuro, em todas as áreas, em todos os aspectos, né. E a intenção nossa, do Ministério Público, é fazer com que cada vez mais o poder público possa estar se voltando para essa área, a área da educação infantil. O prefeito Angeli reafirmou o compromisso de investir na melhoria das condições das escolas infantis. Nos próximos 10 dias, estarão inaugurando mais duas escolas, duas creches, e com isso a gente continua ampliando o número de escolas, de unidades escolares e de educação infantil. E o Acre, Rio Branco, pode-se dizer que é uma das capitais que tem os melhores indicadores de qualidade do ensino nessa faixa etária, nesse nível de ensino. Fico contente com isso. Legenda Adriana Zanotto